Galera, antes desse vídeo começar, eu queria estar dando um aviso aqui pra vocês que se eu estiver dando isso aqui toda hora no meu telefone, na hora da gravação desse vídeo é porque teve uma atualização aí do sistema do meu celular e esse bug, essa mensagenzinha não para de vir toda hora na minha tela. Então tentem ignorar porque eu não consegui arrumar isso aqui ainda, estou tentando, mas não estou conseguindo mas se der tudo certo, já já consigo arrumar isso aqui, tá galera? Desculpa aí mesmo, meio que não é culpa minha, tá ligado? Mas, tomara que eu consiga tirar logo essa desgraça aqui porque me atrapalha muito em gravar vídeo. Então é isso, bora pro vídeo. Haha, eu sou o Deadpool, o maior super-herói de todos. Não, mas eu só sou o Márcio mesmo. Bom, eu sou o Márcio, que rima com o Baciano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui nessa boleta desse canal o pior canal de Virtual Droid do YouTube. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês, sim, é 100 skins para o Virtual Droid, beleza? 100, 100. Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse esquema, já é? Deixe seu like, se inscreva no canal e bora aqui pro vídeo. Então bora aqui fazer aquela análise que vocês já conhecem de todas as skins que eu faço aqui, tá ligado? Bom, aqui é a skin que vocês podem ver do Deadpool. Aqui tá a roupinha dele e tal. É a roupinha de super-herói dele, tá ligado? Eu não sei, acho que ele é um anti-herói, não é galera? Acho que ele é um anti-herói, né? Ele é um anti-herói. E aqui ó, pra vocês verem, ele tem umas coisas aqui que ele carrega aquelas facas, aqueles facão, aquelas espadas dele e as armas dele também, tá ligado? Aí já vem esse aviso de novo. A roupa dele é bem top, tá ligado? Ele se parece um pouco com a do Homem-Aranha, lembra um pouco a do Homem-Aranha, mas não tem nada a ver, tá ligado? Mas lembra um pouco sim, tá ligado? A roupa dele é cheia de detalhes, tá vendo? Essas, sei lá, coisas de amarrar aqui. Seriamente, galera, eu gosto muito também do Deadpool. É muito top os filmes dele. Então vai ser o seguinte, 100 skins pro Virtual Droid vai ser o seguinte. Eu vou botar aí na descrição, saiu o vídeo de ontem, o vídeo de 50 skins do Virtual Droid, mais o vídeo de 30 skins, mais o vídeo de 10 skins e mais o vídeo de 15 skins, que vai somar igual a 105 skins. E, porque não dá pra colocar 100 skins aí na descrição. Eu já tentei, não dá, porque tem um certo limite de letras, tá ligado? Então vai ser esse o seguinte. E mais a skin do Deadpool que vai estar aí na descrição também, fechou? Então vai estar todos os links dos vídeos aí na descrição. Então, pelo fato de já estar disponibilizando a skin do Deadpool pra vocês, esse vídeo já vale muito a pena, já tá muito top, tá ligado? Eu ainda organizei pra vocês direitinho o vídeo de 30 skins, mais de 10, pra somar tudo igual a 100, fechou? E porque também, como eu falei, né? Não dá pra eu botar 100 skins na descrição. E esse vídeo também, galera, se vocês querem, pega a sua skin do Deadpool. Vocês já assistiram os outros, já pegaram a skin dos outros? Essa aqui é pra uma galera nova que vier aí no canal e tal, tá ligado? Basicamente isso. Acho que deu pra vocês entenderem, né, rapaziada? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, me esforcei bastante, beleza? Acho que vocês entenderam, né, galera? Eu vou botar o vídeo de cima de 30 skins, somando tudo, tá ligado? As skins, o link do vídeo do YouTube vai estar aí na descrição, tá ligado? Somando tudo das 105 skins. Que, desses vídeos, vai estar a descrição delas, vai estar as skins, fechou? E eu ainda disponibilizei a skin do Deadpool pra vocês. Ó, que top! Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de skin. Eu tô me dedicando bastante, beleza? Se você quer alguma skin, deixa aí nos comentários. Eu tô lendo todas as sugestões. Todas mesmo, tá ligado? Não tô descartando nenhuma. E se eu não trouxer a skin, é porque eu não achei ela, beleza? Mas eu sempre tô trazendo aí pra vocês as skins que eu consigo. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou, tchau!